Tentar a imposição, é um momento da competição importante, de buscar uma maturidade tática também, encontrar um padrão de jogo dentro da própria partida, que a equipe tenha uma constância, tenha um equilíbrio e que possa controlar as ações e criar as possibilidades de buscar vitória. Eu acho que terminar essa primeira fase com uma vencendo sempre é muito importante. Passou, passou em relação, principalmente semana passada, antes do jogo ser cancelado, evidente a característica de uns atletas que trabalharam com ele, sempre informações muito valiosas e são importantes dentro da nossa definição de estratégia. O Agui foi uma equipe que cresceu, cresceu durante a competição, se encorpou com o seu elenco, com algumas peças importantes que tiveram destaque até em outras equipes da própria competição, no caso do Adalto, tem bons jogadores, é um grupo que se encontrou e no momento que conseguiu vencer, conseguiu solidificar a sua classificação. Então, para nós o jogo é importante em termos de afirmação, performance, resultado, para a gente entrar em uma fase derradeira com uma moral bem elevada. Eu acho que seria importante a gente, nessa fase, nós estimulando metas justamente para tentar chegar em primeiro, na geral, hoje nós abordamos isso. A gente sabe que a fase seguinte sempre é um campeonato à parte, é um outro campeonato que se inicia, mas o mais importante é você ir procurando o crescimento da equipe, tentar regularizar mais ela, em termos de organizações, que a equipe tenha sempre uma postura, não caia tanto de produção, como em alguns jogos nós tivemos, fazendo excelentes primeiro tempo e às vezes caindo no segundo, às vezes não jogando o primeiro tempo tão bem e melhorando como foi o clássico, melhorando muito no segundo, uniformizar um pouquinho mais performance para a gente ter esse equilíbrio que vai dar consistência para a nossa equipe. Deu, acho que foi importante para a gente, porque nós viemos numa fase, nessa primeira fase, com viagens longas, uma em Paragominas e outra em Marabá, para o Epebas, evidente que essa quilometragem atrapalha, porque você tem que praticamente descansar o grupo, com jogos com uma sequência de três a quatro dias, e agora nós conseguimos descansar o grupo trabalhando, trabalhando visando a melhorar a performance, e essa parada de dez dias foi bom para a gente, mesmo que tenhamos dois jogadores no setor de meio campo com problemas clínicos, a gente está superando, o grupo está trabalhando bem para melhorar rendimento nos jogos seguintes. E não o setor de meio campo, acho que o meio campo é um setor que me preocupa nesse momento, porque eu sempre falo que é um setor que dá equilíbrio para a equipe, acho que a organização defensiva nossa está bem sólida, mesmo com os dois jogadores ainda buscando o melhor entrosamento, mas jogadores com qualidade, aproveitamos bem essa semana para fazer um ajuste fino, mas ainda o setor de meio é um setor que eu busco equilíbrio, porque perdemos duas peças importantes na armação, e não temos um jogador com características semelhantes às que a gente perdeu. Então a gente tenta buscar soluções, temos jogadores jovens, mas que estão ganhando casca, experiência, para poder deixar a nossa equipe cada vez mais fortalecida. Os dois atletas são mais questão física, ritmo de jogo, enfim, fizeram, estão praticamente, o Marcial já vem no período de recuperação, mas ele precisa fazer o gestual, treinamento com bola para ir melhorando o rendimento, teve uma semana boa, você dá uma expectativa boa de poder utilizá-lo, sem dúvida, o próprio Raul já buscando, buscar aquele equilíbrio, aquela intensidade que normalmente o atacante precisa. Estamos utilizando bem, com certeza, são duas opções muito boas que teremos.